Olá, meu nome é Solange Duarte, eu sou bióloga na Secretaria do Meio Ambiente e vim aqui convidar vocês para participar conosco do evento Selo Ambiental. Nesse evento nós teremos um grupo chamado Diálogos, o potencial da biodiversidade de Guarulhos para a sustentabilidade do município. Será um momento de discutir no que é possível conciliar desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente, a proteção da biodiversidade. Utilizaremos um modelo de área de proteção ambiental para provar que isso é possível. Venha conosco, faça sua inscrição, participe do nosso Selo Ambiental no dia 30 de junho no ENIAC. Obrigada.